Porque temos uma entrevista, repare bem, na Cama Com. Se há pessoas que gostam de ler na Sanita, porque não há de haver quem goste de entrevistar na Cama. Foi com essa premissa que nasceu este programa. E hoje, em dia de aniversário, recuperamos o formato para falar com um cidadão anónimo, um espectador da SIC. Olá, Sr. Américo. Está-me a ouvir? É só mais um bocadinho, está bem? São... Mas nós estamos em direto, Sr. Américo. São só mais cinco minutos? Pô, safá, deixa-me dormir. Mas nós não temos cinco minutos. Cinco minutos é o tempo deste sketch. Oh, menina, agora me deitei, por amor de Deus. Vá lá. E que boca tão feia. Sr. Américo, vá lá. Acorde, por favor. Não seja dorminhoso. Oh, meu Deus, mas o que é que foi, pá? Deixa-me cá. Quem é a senhora? É lá, toda gira. Eu sou a apresentadora do Na Cama Com. E o que é que está aqui a fazer dos joelhos na minha cama? Diga-me lá. Estou a acordá-lo para procedermos à entrevista. Saia já da minha cama, se a minha mulher nos vê, o que é que está a pensar? Fica tudo estragado. Mas isto é uma entrevista em direto. De certeza que a sua mulher vai ver. Mas ela não pode ver isto, oh menina. A minha mulher é muito ciumente. Uma vez apanhou-me a dormir ao lado de uma senhora no comboio e durante dois meses não me deixou ver os meus 14 filhos. Não se preocupe, isto é diferente. Ela vai entender. Vai entender. Diga-me lá, posso-lhe fazer uma pergunta? Olha, já pode fazer uma pergunta. Já fez? Agora pronto, dá, pode-se ir embora. Mas eu tenho muitas mais perguntas para lhe fazer. Mas hoje não pode ser porque eu estou muito cansado e além disso sai-me a cabeça, menina. Ah, não me diga. Então costuma-lhe dar dor de cabeça na cama? É lá, é lá. Oh, 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 amiguinha, isso já é outra pergunta. Quer dizer, eu não consigo dar duas assim, duas respostas. Assim de seguida. Consegue, sim. Vai ver que consegue. Ai, é que começa-me a mexer na perninha e vais ver isso. É a primeira vez que lhe fazem uma entrevista na cama? Olha, por acaso não é a primeira vez já que está a falar disso. Já fizeram uma entrevista de emprego na cama, por favor. Eu ainda era solteiro. E a diretora de Recursos Humanos era cama maluca. Correu bem. Correu bem essa entrevista. Não, não correu nada bem. Correu, aliás, muito mal. A mãe, ela mandou entrar mais dois candidatos e eu peguei na minha roupa, na minha roupa, na minha roupa e saí. Mas a minha mulher também não pode saber disto. Ao menos arranjo-me qualquer coisa para eu disfarçar, arranjo-me lá. Então, se for estes óculos, este lenço e esta... Pode ser, oh, amiguinha, pode ser. Já que tenha estes óculos na tromba. Pronto, assim está muito melhor. Ela já nem vai desconfiar de nada. Então, mas qual é o mal? Oh, senhora América, você está-me a contar coisas que fazem parte da sua vida de solteiro. E era, e era solteiro, mas eram mais desejados dos arredores. O que é que pensa? Ah, não me diga. Desejado como o George Clooney? Não, qual desejado como o não sei quem Clooney? Eu era como o Dom Sebastião. A minha mulher engravidou e eu desapareci de vista. Fugi para Alcácer Quibir. Mas acabou-se uma gasolina, fiquei em Alcácer de Sal, que é a mesma ali ao lado. Ah, e também regressou a casa numa manhã de nevoeiro. Não era nevoeiro, filhinha. Era fumo do capô, o motor gripou, nem imaginas-me. Tal era a vontade de regressar a casa, vim sempre em segunda. Bom, mas acabou por regressar. Foi o romantismo que falou mais alto. Não, não foi nada o romantismo que falou mais alto. Foi o pai dela. Ligou-me aos griptos. Ou casas com a minha filha, ou eu mate. Então eu, olha, entre a pena de morte e a pena perpétua, escolhi aquela em que posso ver os jogos do Benfica. Ah, e tal como o George Clooney, também teve um casamento romântico. Sim, foi muito romântico. E é que nem que precisei de casar em Veneza para meter água. Apanhámos uma entóxica só alimentar. Passámos a lua de mel na casa de banho. Olha, o melhor é distorcer uma voz, porque a minha mulher reconhece uma voz, está bem? Claro, claro, vamos já tratar disso. Alexandre, dá para fazer? Não dá. Agora experimento lá. O meu nome é Merintzano, vinte e cinquenta e três anos e sou da minha mãe dela. Está bem, não? Oi. Bom? Conzinho? Pancão, senhora Alva, não mata nada, não é preciso. É o meu som, não é o meu som que está a gritar. Espera aí, senhora Alva, não é nada, é um menino de abril. Quem disse que esta coisa da cama era uma boa ideia? Oh, senhora Alva, tenha cabadinho. Vamos aí, vai para a maneira. Minha senhora. Estou empiado, tá? Eu vou dar-te a coxinha. 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 Eu vou dar-te a coxinha.